Harmonia, papai Mão na cabeça, ombinho, um peitinho e cintura Mão na cabeça, ombinho, um peitinho e cintura Manda essa cintura pra mexer que tem a vida Manda essa bundinha pra quitar que tem a vida Arrebita, 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 arrebita Quica, 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 quica Arrebita, 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 quica, 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 quica Mão na cabeça, ombinho, um peitinho e cintura Mão na cabeça, ombinho, um peitinho e cintura Arrebita, 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 quica, 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 quica Então alguém do sonho veja só como é lá Quica, quica, toda essa cintura pra mexer que nem a linda Quica, quica, toda essa boquinha pra quicar que nem a linda Quica, 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 quica Quica, 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 quica Gostou, né? Gostou, né? Quer de novo, quer de novo Gostou, né? Gostou, né? Quer de novo Vai, vai, vai Toda essa cintura pra mexer de meio Tica, tica, tica Toda essa batinha pra quicar que não tem Arrebita, 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 arrebita Tica, 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 tica Arrebita, 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 arrebita Tica, 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 tica Gostou, né?